Olá, está começando Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre ansiedade e alimentação infantil. Fique com a gente! Muito se fala das dificuldades da vida adulta e dos problemas que ela carrega. Assim como os mais velhos, as crianças também têm dificuldades e problemas às vezes tão sérios quanto os adultos. A ansiedade, por exemplo, é uma das doenças psiquiátricas mais comuns nas crianças. E além de todos os transtornos psicológicos que esse distúrbio pode trazer, é preciso estar atento também a outros sofrimentos e prejuízos cotidianos, como a relação da ansiedade com a alimentação. Quem está aqui com a gente para falar exatamente dessa relação é a nutricionista Desirê Rezende. Tudo bem, Desirê? Desirê Rezende, tudo bem. Desirê, existe de fato essa relação da ansiedade com a alimentação, né? Existe. E diante do que nós estamos vivendo, isso está se tornando mais forte, mais comum em consultório. E quão preocupante é essa relação? É bem preocupante, Jade, porque é a forma que a criança também está encontrando de lidar com as suas emoções. Então, quando eu busco na comida um aconchego, um acolhimento, um alívio, é porque esse é o único recurso do qual eu tenho. Eu não sei lidar de outra forma com as emoções que eu sinto. Então, eu busco isso. As crianças estão fazendo o mesmo. Elas fazem o mesmo. Elas também têm poucos recursos. Lembrando que para elas é mais desafiador, porque elas estão em desenvolvimento. E aí elas acabam também comendo por tédio, por tristeza, por ansiedade. Vira toda essa misturinha aí. Existem estudos que afirmam que nesse período de pandemia os adultos ficaram mais ansiosos. E daí você falou em relação às crianças. A gente está vivendo um momento de incerteza em relação à volta às aulas e todo esse tempo em que as crianças estão dentro de casa. Você notou que as mães têm te procurado, mas por consequência de filhos ansiosos com problemas na alimentação? Muito. A demanda no consultório aumentou, assim, muito, muito. E existem duas questões aí da qual eu fico refletindo. Se os pais, por estarem muito próximos, né? Porque com os filhos o dia todo em casa, estão percebendo questões que antes não percebia. Ou se realmente... Eu acho que existem as duas situações. Ou se realmente, pelo que nós estamos vivendo, isso está se potencializando e as crianças estão ganhando muito peso. Um exemplo. Eu nunca tinha atendido uma criança que ganhou oito ou nove quilos em dois meses. E aí, nos últimos oito meses, isso já aconteceu algumas quatro vezes. E é um corpo que está em formação. Então, músculo esquelético não dá conta desse ganho de peso tão rápido. E daí vem outras questões. E quando identificar uma criança ansiosa e saber que essa ansiedade está atrapalhando, de fato, nesse processo de alimentação? O ganho de peso exagerado que os pais conseguem perceber, porque é um ganho de peso em curto período. A criança está em desenvolvimento e cada fase, cada faixa etária tem o seu ganho de peso. Não sendo um número exato, porque existe uma genética, uma biodiversidade. Mas existe aquilo que a gente fica olhando e percebendo nesse desenvolvimento da criança. Os pais percebem, estando ali presentes, essa busca constante na geladeira. Eu acabei de almoçar e eu falo que eu estou com fome. E aí, se você oferece para a criança uma outra oportunidade, como... Vamos pintar um desenho antes? Ela esquece a fome. Então, era fome? Porque fome, fome, eu vou querer primeiro saciar a minha fome. E se a gente consegue dar à criança outro recurso e ela aceita, não era fome? Então, os pais conseguem perceber, sim. Então, identificar se seria ansiedade ou fome, por exemplo, seria notar se essa criança insistiu, de fato, em pedir a comida. Isso. Ela não troca. Ela quer comer antes de brincar. Ah, então é fome. Até porque é muito natural da criança pedir comida e também dizer que não quer mais quando se sentir saciada, né? Isso é o natural da criança, né? Come quando eu estou com fome e paro de comer quando eu estou satisfeito. Nós nascemos com essa capacidade. E essa fome, do qual nós estamos falando aqui de ansiedade, ansiedade, ela não costuma ser uma fome de alimentos como brócolis, corflor e maçã. É uma fome que eu quero prazer. E o que dá prazer? Essa mistura de gordura hidrogenada com açúcar, de gordura hidrogenada com sódio. Então, é essa satisfação que a criança busca. Essa liberação de endorfina, o chocolate, o sorvete. Você falou dessa relação, por exemplo, de situações em que a criança abre a geladeira ou acabou de almoçar e pediu comida. É muito comum a gente ver a criança abrindo geladeira e meio que tomando aquilo como um passatempo. E às vezes a gente acha que aquela é uma situação comum, mas às vezes de fato é algo preocupante, né? Sim, eu acho que a gente vai ter que ter aí um termômetro, um lugar muito limiar, né? Pra dosar isso. E o olhar, a observação dos pais e o que eles relatam na anamnese é o que nós vamos juntando pra acompanhar essa família, essa criança. Porque abrir a geladeira por hábito, até nós adultos temos. E aí, depois a gente pensa, opa, era sede. Quando eu falo nós adultos, porque eu já atendi adultos, atendo gestantes também, existe isso. Essa procura nem sei do quê. E ao longo do autoconhecimento, enfim, a gente vai se percebendo. As crianças podem fazer isso também. E aí a gente tem que ter esse olhar de, é fome, qual alimento busca? Fome, fome. Eu vou oferecer um alimento que a criança aceita. Por exemplo, ela aceita comer uma panqueca, uma panquequinha. Ah, filho, então eu vou preparar isso pra você. Não, não é fome disso. Não, eu tô buscando outra coisa. A fome fisiológica a gente sacia com aquilo que a gente aceita, né? E sobre a ansiedade das crianças, outra coisa que me vem, Jade, é que elas estão mergulhadas no contexto dos adultos. Então, olha como nós estamos enquanto pais. Tá desafiador pra grande maioria. E elas estão ali, captando tudo, como uma esponja, sentindo todo esse ambiente ansioso e de incertezas. É mais uma situação em que o exemplo conta muito de fato. É, sem colocar aqui um peso, né, em cima dos pais, que acho que todos estão buscando fazer o melhor que podem. Mas os meus pais também não sabem lidar com toda essa questão. Os meus pais também não sabem administrar, acolher as emoções de angústia, de ansiedade. E eu? Eu tô aqui. Tô no meio de tudo isso. Como a família pode ajudar essa criança ansiosa? Você falou de, ah, vamos pintar antes de comer. Quais outras atividades poderiam ajudar essa criança ansiosa? Existe. Existem algumas atividades. Tudo depende da idade, né, e do contexto que a criança tá inserida. Mas algumas falas podem ajudar as crianças. Como? Se ela fala, eu tô com fome, ajude ela a dimensionar o tamanho dessa fome. Então, trazendo um pouquinho pro Lúdico. Filho, você tá com fome? Vamos dar um tamanho pra essa fome. Eu falo, a fome da formiguinha, da borboleta ou do leão. Porque eu não julgo que a criança não esteja, ou que isso não é fome, isso é ansiedade. Eu não preciso dar nome. Eu ajudo ela a fazer contato. Aí ela vai falar, ah, é a fome do tamanho de uma borboleta. É a fome do tamanho de um leão. Nossa, é muita fome. O que mais a gente pode usar do Lúdico? Eu comparo o estômago com uma bexiga. Então, a gente pode ir enchendo uma bexiga e mostrando pra eles. Será que tá bem murchinha? Sabe uma bexiga murcha? Ou será que tá uma bexiga bem cheia? Como que você tá sentindo aqui? Põe a mãozinha. Respira. Então, o adulto pode ajudar dessa forma. O que eu observo em consultório? Quando os pais têm a fala de... Mas você não pode estar com fome. Você acabou de comer. Que é quando nós estamos julgando, né? Sem uma má intenção, mas nós estamos julgando o que o outro tá sentindo. Come mais devagar. Quanto mais eu falo, mais eu fortaleço o comportamento da criança. Então, a fala sempre ajudando ela a pensar, a trazê-la pro presente. Aliviar a atenção. Exercícios de meditação. Que no caso da criança, eu indico a meditação ativa, né? Que é exercício de perceber os sinais do corpo. Mas pulando, correndo, sentindo o coração bater. Outras técnicas. Não seja ficar quieto, porque vai contra a natureza da maioria das crianças. Para que eles se percebam nesse todo. Pedir ajuda para eles, para cozinhar, para arrumar a mesa. Envolvê-los no momento da refeição. São formas de amenizando. Em relação a envolver no momento da refeição, por exemplo. É muito importante tentar fazer daquele momento algo prazeroso. Como algo além de fato sentar, comer. Cada um fez a sua atividade ali. O pai foi trabalhar, a mãe também. E a criança simplesmente comeu e tá ali, né? É importante fazer daquilo como algo importante. Em um momento família. E até criar uma relação da criança com a comida como algo prazeroso, né? Exatamente. Nossa, a sua fala é perfeita, Jade. Eu diria que é mais do que importante. É essencial que a gente traga à mesa essa leveza. Essa alegria. E esse prazer. Até porque nós temos os dois lugares. As crianças que estão comendo mais por ansiedade. E as crianças que por ansiedade não querem comer. Então, diante de todo esse cenário. Se não existe uma receita mágica. Mas se eu pudesse dar uma dica seria. Tragam a leveza. Tragam a alegria. E tragam o prazer à mesa. Ofereçam uma alimentação de qualidade. Respire. E vamos passar por isso. Uma outra dica que eu quero pedir em relação ao ingrediente. Por exemplo. Chás pra adultos às vezes costumam funcionar. Mas pra criança. Criança não é muito ligada a chá. Às vezes não... Acaba recebendo muito bem os gostos. E enfim. Chá, né? Tem algum ingrediente que a criança pode gostar? E acaba amenizando esse sentimento de ansiedade? Olha, Jade. Falar sobre o chás, a fitoterapia. Pra um público geral. Talvez possa até ser um pouco perigoso. Porque dependendo de como nós estamos vendo essa criança. É necessário encaminhar mesmo. Pra um psiquiatra, infanto juvenil. Pra uma psicóloga. Psicóloga. Agora sim. Como uma dica básica. Eu recomendo. Às vezes. O suxás. Porque as crianças não têm muito hábito. Aqui no Brasil nós não temos muito hábito do chá. Mas nós temos o hábito do suco natural. Que é a mistura do suco de maracujá. Com um pouquinho de camomila. Melissa. Pode sim. A partir dos dois anos pode ser utilizado. Bater o alface com o talo. São medidas simples. Que se for algo muito passageiro. Se a família tiver outros recursos. Ok. Se isso tiver mais grave. A criança começa a roer unha. Insônia. Uma agressividade. Enfim. A gente tem que ter esse olhar mais cauteloso. Então fica aqui o alerta pras mães. Sim. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Deixar o espaço para que você fale em suas redes sociais. E que as mães que infelizmente estejam sofrendo com esse problema. Possam te procurar. Ok. Obrigada Jade. Um prazer sempre conversar com você. Eu estou na rede social no Instagram. Como Nutri Desirê. Atuo em consultório. Fico disponível por lá. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. O Entre Conversas fica por aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.